Eu confesso pra vocês, eu tô por fora do campeonato inglês, eu não sei como é que estão as tabelas. Hoje, eu vou mudar isso. E aí pessoal, Master Game aqui, bem-vindos ao vídeo de hoje. Eu estou gravando esse vídeo numa terça-feira, tem rodada do campeonato inglês hoje, vai ter na quarta e vai ter no sábado. Então, provavelmente, quando esse vídeo sair, a tabela já alterou um pouquinho. Mas, paciência, é assim mesmo. Se eu não fizer isso agora, eu vou demorar ainda mais tempo, vou ficar ainda mais por fora do campeonato. Eu tô pensando nos times do Rumelite, cara, como é que estão essas equipes aí na temporada 2021-2022. A maioria dos times que eu jogo se dão mal na vida real. Olha só, o Barry foi expulso. Simplesmente isso, só foi expulso do campeonato. O Notts County caiu pra quinta divisão e até agora não voltou. O Saltende também caiu pra quinta divisão e tá com risco de cair pra sexta divisão. O Colchester, por pouco, não caiu pra quinta divisão na temporada passada também. Bem, só sobra o Blackpool, que é o Malphys Rumelite. Eu acho que eles estão na terceira divisão. Eu não sei, vou ver como é que eles estão agora. E o Plymouth, que é o time do meu pai. Vou começar pela National League, né, já que os times que eu jogo estão caindo de divisão. Tem que começar por ela. O Dover tem menos nove pontos. Eles foram deduzidos aí de doze pontos porque eles não fizeram a temporada passada. Eles se negaram a continuar o campeonato. Então, eles foram punidos nessa temporada com menos doze pontos. E até agora não venceram também. São três empates e nove derrotas. E tá aqui já o Southend United. Vigésimo primeiro, zona da degola. Oito pontos conquistados, uma rodada a menos, né. Então, se eles vencerem, eles conseguem passar o Kingsley. E aí vão pra vigésimo. Mas mesmo assim, a situação do Southend tá feia. O Southend é o time que eu tô fazendo o modo carreira agora no FIFA 21. Se vocês quiserem acompanhar eles mais de perto, eu indico vocês seguirem lá o perfil no Instagram. Shrimpers Brasil. É de um camarada meu, um camarada aqui do canal. Do podcast futebol inglês, o Bernardo. O que mais que temos aqui na quinta divisão, galera? Tem o Wrexham, que tá no FIFA 22, né. Foi colocado como time aí no resto do mundo. Tem décimo terceiro lugar, com uma rodada a menos. Tem times com quatorze rodadas já feitas. Mas eu acho que essa discrepância é por conta de ter vinte e três times e não vinte e quatro. Onde está o Notts Count está em sexto. Zona de playoffs. Lembrando que os playoffs na quinta divisão é diferente dos playoffs que tem na quarta e na terceira. Então temos o Notts Count em sexto, com vinte e cinco pontos. São sete vitórias. E logo acima tem o Solihull Morse. Que eu conheço eles por conta do Eduardo Werner. Um parceiro aí que era do podcast futebol inglês, Eduardo. É o cara que tem a página do Solihull Morse no Twitter, cara. Ele também é um outro cara que acompanha fielmente o time. E tá sempre por dentro do que tá acontecendo na National League. Olha o Chesterfield. Tem em terceiro. E o Greensby Town tá em segundo. São times bastante conhecidos, né. Greensby, Chesterfield, Solihull Morse, Notts Count. Temos o Stockport também é bastante conhecido. O Dagan não é conhecido. Barnett, Yovil, Torquay. Caramba, tem uma galera aí. Claro, o Southend lá embaixo. Quem eu acho que vai subir? Um palpite meu aqui de cabeça que eu acho que vai ser campeão. Greensby Town. Eu acho que eles sobem pra quarta divisão. E a segunda vaga, eu quero que fique com o Notts Count. Ou o Notts ou o Solihull Morse. Certo, estamos agora então na League Two, na quarta divisão. O único time que tem aqui. É o Colchester United, cara. O Colchester Town tá em 17º lugar. Todas as equipes fizeram 15 rodadas. O Colchester tem 17 pontos. O que tá bem melhor do que a temporada passada. Onde eles estavam quase na zona de rebaixamento. E eu acho que nas últimas rodadas que eles escaparam. O Southford City não vem fazendo uma boa campanha nesta temporada. Contrário da temporada passada. Onde eles estavam indo muito bem pela sua primeira temporada na quarta divisão. Eles têm 16 pontos. Um pontinho atrás. Mas é tudo embolado, né? Quarta divisão. Um pontinho separa muita gente aqui, ó. O Scantorps é o último. Tem 11 pontos. O Oldham é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Tá em 22º com 12. Oldham também. É um time que vem com bastantes problemas aí já há algumas temporadas também. A surpresa tá sendo aqui, ó. Hartlepool subiu agora há pouco. Tem 23 pontos. Tá em 10º lugar. Sutton United na sua primeira temporada na English Football League. Tá em 9º. Tá indo muito bem. O que é sensacional. E o Harrogate também tem 23 pontos. Percebam aqui, ó. O Leighton Orient tem 23 pontos em 6º lugar. Até o 10º que é o Hartlepool também com 23. Aí em seguida só 22 e 21. Que é muito perto, cara. É um muito próximo do outro. O líder isolado é o Forrest Greenhover. Sensacional. Apenas duas derrotas. O Exeter só perdeu uma até agora. Caramba. Marcaram 27 gols. Eles têm o melhor ataque. Forrest Greenhover, Port Vale e Harrogate. Tem 27 gols marcados cada um. A última rodada feita pelo Colchestão. Eles venceram o Scantorps por 2x1 em casa. Gols do Fred Sears. Ele que foi comprado pra essa temporada, né. Do Epswich Town, né. Até tinha noticiado aqui no canal. Quando eu fiz um vídeo sobre as transferências. Que massa. A próxima rodada do Colchestão seria justamente contra o líder Forrest Greenhover. A sorte é que a partida foi adiada. E na 4ª divisão, quem eu acho que vai ser campeão? Pelos últimos anos, Forrest Greenhover tem sido bem consistente. Eu vou apostar neles nessa temporada. Eu acho que eles vão subir como campeões. Em 2º lugar, o Exeter sempre fica nos playoffs, cara. É uma sina que eles têm e eles não conseguem subir. O Northampton sobe direto. E acredito que o Swindon Town deva subir direto também. E eu não vejo alguma equipe dessa parte de baixo. Como o Sulton, o Hartlepool, por exemplo. Até mesmo o Tramere Hovers. Eu não vejo eles muito fortes pra subir. Ou até conseguir uma vaguinha nos playoffs. Esses são os meus pop-its, né. Eu quero ver o de vocês aqui embaixo. Certo, vamos então pra 3ª divisão. Aqui temos o Plymouth. Um time aí que nós jogamos no FIFA 15. O Blackpool tá na Championship, cara. Ironicamente, o time que eu menos joguei Rumelich é o que melhor está na vida real. Olha o Charlton em 20º lugar com 15 pontos, cara. Tá certo que a distância lá pro último, pro Crew. Tem 8 pontos o Crew. Uma campanha horrível. Uma vitória, 9 derrotas. Temos o Cambridge United, que é muito conhecido da galera. O pessoal joga demais mal do Carreira com eles em 15º. Bolton, cara. Que bom, Bolton tá indo bem na 3ª divisão. Portsmouth, 13º. Todo mundo apostando aí que Portsmouth tem que voltar pra Elite, cara. Eles não conseguem sair da 3ª divisão. É incrível. Ipswich também caiu, faz o que? Duas temporadas? Acho que essa é a 3ª temporada que eles fazem na 3ª e não conseguem subir, cara. Eles têm 20 pontos, assim como o Lincoln City. O Lincoln traz uma boa campanha. É um time que jogou super bem a 4ª divisão e tá se estabilizando na 3ª. 3ª. Sunderland em 5º, ainda na zona dos playoffs. Uma outra equipe que a gente apostava que ia subir rápido. Eles podem ir a 31 e empatar com o Wicom e com o Wigan Athletic. E o líder é o Plymouth. Por enquanto. Porque o Wigan ainda não jogou a 16ª rodada. Nem o Wicom. Então eles podem cair pra 3ª. Uma derrota, 6 empates, cara. Sensacional. 28 gols marcados. O melhor ataque da competição ao lado do Rotterdam, que também tem 21. O Rotterdam tem uma das melhores defesas, cara. Só levou 11 gols. Assim como o Wigan. Caramba. Também um campeonato muito embolado. Até o final isso aqui vai mudar muita coisa. Palpites pra 3ª. Quem vai ser campeão? Wigan. Wigan acho que vai levar o troféu e vai subir pra Championship. Plymouth eu acho que fica nos playoffs. Não sei se eles ganham nos playoffs. Eu tô vendo o Oxford United, cara. Eu tô com um palpite que o Oxford vence os playoffs. Conseguem a 3ª vaga pra subir. Mas eu acho que o campeão vai ser o Wigan. Em 2º lugar vai ser desses times que estão aqui no topo. Eu vejo o Wycombe como um time mais forte. E o Sunderland. Mas eu acho que o Wycombe vai. Então o Wycombe em 1º, o Wycombe em 2º. E nos playoffs quem leva é o Oxford United. Sunderland fica na 3ª. Agora a Championship. 2ª divisão do campeonato inglês. Que é disputadíssimo. Tem times espetaculares aqui. E em último está o Derby County com 5 pontos. Lembrando que o Derby County perdeu 12 pontos. Eles foram punidos pela Football League. Então tiveram aí 12 pontos retirados deles. Eles estão lutando, cara. Pra tentar recuperar essa diferença. E eu acho que o Rooney tem capacidade de fazer isso. O Rooney é um cara que tem garra. E eles estão tentando sobreviver realmente com todas as dificuldades que tem o Derby County. Nas últimas 5 rodadas foram 4 empates e 1 derrota. A situação é complicadíssima. Talvez o pior seja o Barnsley. Que tem 5 derrotas seguidas. E tem apenas 8 pontos no campeonato. Uma vitória apenas. Rull City, cara. O Rull tem 22º com 9 pontos. Já levou 21 gols na temporada. A pior defesa é do Peterborough. Que levou 30. E logo em seguida já vem times como Preston e Nottingham Forest. O Forest começou ainda pior o campeonato. Nas primeiras rodadas estavam lá embaixo. Só foi demitir o técnico. Trocar a equipe aí do banco de reservas. Da equipe técnica e o time já começou a vencer e melhorar. Birmingham está em 14º com 19 pontos. Temos o Middlesbrough aqui em 11º. Luton está indo bem, cara. 10º lugar, 21 pontos. Está jogando bem pra caramba. Está um pouquinho consistente, né? Empata, ganha. Empata, ganha. Perde. Percebam isso aqui. São 23 gols feitos, mas 20 gols sofridos. Então a defesa dos caras está bem inconsistente. Blackburn Hovers está em 7º lugar. Um time que eu super indico para modo carreira. É espetacular jogar com o Blackburn Hovers. Tem 23 pontos. E aqui já nos playoffs, o Blackpool. O Blackpool que eu fiz rumo à elite. De novo, um dos times que eu menos joguei modo carreira, que eu não postei a série, está indo melhor. Os outros times, tirando o Plymouth, né? Está no topo da terceirona. Mas está indo decente. O resto, cara, desandou. Só que aqui na 2ª divisão, a gente já tem uma distância muito grande entre o líder e a galera dos playoffs. Poxa, já são 9 pontos de diferença entre o Bournemouth e o West Bromwich. Na disputa pela 2ª vaga direta, o West Bromwich está vindo muito inconsistente. Perde, ganha. Perde, ganha. Perde. Então, eles estão em uma fase aí que não estão bem. Onde o Fulham é o contrário. Está em ascensão. Eu acredito que muita coisa vá mudar na parte de playoffs. Mas lá no topo, vai ser isolado o Bournemouth. Em 2º, a não ser que o West Bromwich retome uma boa fase, o Fulham também consegue a 2ª vaga direta. O meu palpite diz que nos playoffs, eu acho que o Blackburn consegue uma vaga nos playoffs. Porque eu acho que o Huddersfield não vai ficar ali. Vai cair para 7º, para baixo. E aí, entre o West Bromwich, Coventry City, Blackpool e Blackburn, eu acho que o West Bromwich ainda leva. Eu quero o Blackburn. Não quero nem Blackpool, não faz mal. Eu quero o Blackburn que suba para a Premier League. Tomara. Mitrovic é o artilheiro da Championship, com 18 gols marcados. Em seguida, vem o Ben Brereton, que está jogando pelo Chile agora. Tem 12 gols aí na temporada. Solan, que vem em 3º, com 11. As próximas rodadas da Championship vão ser na 3ª, dia 2, e na 4ª, dia 3. Então, provavelmente, quando esse vídeo sair, os resultados da 2ª divisão já mudaram um pouco. Agora sim, já estou mais por dentro do Campeonato Inglês. Já sei o que anda acontecendo na Championship, na 3ª, na 4ª e até mesmo na 5ª divisão. Esses foram os meus palpites, né? De quem serão os campeões, quem vão conseguir as vagas diretas e quem serão os campeões dos playoffs. Eu quero saber a opinião de vocês aí, se vocês estão acompanhando o Campeonato Inglês também, aqui nos comentários. Quem vocês acham que vai subir, quem vocês estão torcendo para subir. É isso aí, pessoal. Me sigam lá no Instagram, arroba MasterFIFA71. O link está aqui na descrição, lá onde eu faço o modo carreira com o Saltend. Tem episódios do Saltend aqui no canal também. A cada temporada eu faço um episódio. Vou deixar os vídeos circulando aqui na frente para vocês assistirem. Playlist e vídeo aqui do canal. Tem série aí sobre FIFA e sobre futebol da vida real também, misturado, né? Do jeito que eu gosto aqui de fazer no canal. Muito obrigado por ter assistido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!